Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, todos que nos acompanham através das redes sociais, telespectadores da TV, ouvintes da rádio, meu cordial bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar os procuradores do Estado do Maranhão, na pessoa do doutor José Ricardo de Oliveira, também os defensores públicos, na pessoa do doutor Joaquim Gonzaga Neto. Quero também fazer referência ao nosso querido amigo doutor Alberto Bastos, pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da Defensoria Pública, expandindo cada vez mais os serviços da Defensoria pelas cidades maranhenses, então não posso deixar aqui de fazer essa importante referência. O motivo de eu estar aqui hoje nessa tribuna é para prestar contas de nosso mandato. Estou aqui para anunciar mais um benefício para uma cidade maranhense, uma importante cidade do centro do nosso Estado, cidade de Presidente Dutra, na qual estou protocolando hoje uma indicação de emenda parlamentar no valor de um milhão de reais para a pavimentação asfáltica da nossa querida Presidente Dutra, uma cidade muito importante, centralizada, um polo comercial na região central do Estado do Maranhão, assim também como anunciar uma indicação de nossa autoria, atendendo o pedido da Câmara Municipal da cidade de Caxias, mais precisamente o vereador Ricardo, na qual ontem protocolou um pedido, uma indicação para a pavimentação asfáltica, para a recuperação asfáltica da MA034, que liga a cidade de Caxias ao povoado do Baú. E assim a gente vem tocando o nosso mandato, trabalhando muito por todos os maranhenses. Nosso trabalho está espalhado nos quatro cantos do Maranhão, seja na infraestrutura, seja na saúde. E também temos defendido uma importante bandeira, meus amigos, que é a bandeira das mulheres maranhenses. A gente tem lutado por mais direitos de todas nós mulheres, por menos violência, seja ela política, seja ela psicológica, seja ela física. Combatemos todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Assim vamos tocando o nosso mandato. Tenho certeza que faremos um excelente mandato, porque temos feito um mandato pautado, principalmente em iniciativas populares. Me despeço de vocês, deixando um forte e um carinhoso abraço em cada um e dizendo que eu acredito muito que dias melhores ainda estão por vir.